Geminas TV online oferecimento Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira Fonics com ar, direção, airbag e ABS por 35.990 Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas 499 reais Essa você não pode perder, corra para Ritmo Veículos de Guaxupé Pós-graduação presencial Unifeg Matrículas abertas www.unifeg.edu.br Foi realizado hoje aqui no Colégio Objetivo de Guaxupé Um workshop de leitura com o nosso contador de histórias aqui, convidado Celso Cisto, escritor, que nos dará mais informações e falar um pouquinho sobre o seu trabalho Tudo bom Celso? Seja muito bem-vindo ao Geminas Fale para a gente um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus livros Então, é um prazer enorme estar em Guaxupé Na verdade eu acabei vindo a Guaxupé por conta do grande escritor Que viveu aqui durante tantos anos, o Elia José, que era meu amigão E me convidou muitas vezes para vir aqui E agora com esse trabalho da Semana Elia José de Literatura, de Promoção da Leitura Finalmente eu pude vir nessa quinta semana Elia José E aí vim aqui hoje no Objetivo conversar com as crianças sobre os meus livros Eles tinham lido as obras antes, tinham trabalhado, fizeram vários trabalhos a partir dos livros E eu vim então hoje para fazer o fechamento desse trabalho Eles produziram coisas muito legais a partir dos livros E eu vim aqui contar um pouco da minha história De como eu fui um leitor durante a minha formação Como eu fui um leitor voraz Como isso foi importante para o meu trabalho de escritor Como as minhas professoras, a minha avó contribuiu para que eu tivesse esse desejo de ser um escritor Tendo ouvido muitas histórias ao longo da minha formação E foi uma troca muito legal Eu me sinto muito feliz no meio das crianças Eu acho que é um retorno assim Porque é nesse momento que a gente percebe o alcance daquilo que a gente faz como escritor Quando a gente está ali e recebe esse brilho do olho das crianças Esse desejo delas de quererem saber mais A gente vê quando elas se envolvem ou não com a história que você está contando Isso é fundamental As crianças interagiram muito com você Fizeram perguntas de gente grande Inclusive teve uma que perguntou sobre a sua inspiração Que você disse agora, da sua avó São quantos livros hoje? Eu tenho hoje 79 livros publicados para crianças e jovens E é assim, eu não planejo descrever para esse público especificamente Quando eu penso numa história, quando eu tenho ideias para uma história E eu anoto tudo Eu anoto tudo assim Uma cena engraçada que eu vi na rua Um nome diferente que eu ouvi numa escola Eu vou registrando essas coisas e vou guardando Então quando eu programo de escrever uma história Ou quando eu estou trabalhando num texto Eu não destino aquele texto para o leitor infantil ou juvenil Eu conto a história Depois a gente acaba percebendo Ah, isso tem a ver com o universo da criança Tem a ver com o universo do jovem Mas na verdade Isso são rótulos que a gente coloca Eu acho que o grande barato da literatura É ela poder passar por diversos leitores Acho que quanto mais elástica é uma história Mais público ela pode atingir Os contos populares, por exemplo Que eu contei aqui hoje na escola Não tinham essa diferenciação entre criança, adulto, jovem Eram histórias que todo mundo ouvia ao mesmo tempo No mesmo lugar E cada um entendia do seu jeito Do jeito que dava para entender Então o grande barato da literatura É essa coisa de você poder afetar o outro Através da sua emoção Através do trabalho da linguagem Através da fantasia Que você coloca ali na história que você inventou E é fundamental para o ser humano Acho que a gente não vive sem ter esse universo da fantasia E equilibrado com o real Senão a gente pira E hoje trazendo isso aqui para dentro de sala de aula Contando as histórias E qual que é a importância em transmitir isso para as crianças No mundo como está hoje Como que é isso? Então eu acho que as importâncias são enormes A gente sabe que a gente pode perceber a presença De uma série de valores dentro das histórias Enfim, valores de caráter mesmo Da bondade, da maldade Esse tipo de coisa Embora o mundo não seja maniqueirista E essas coisas se misturem dentro das pessoas Então a gente tem a presença dos valores A gente tem a presença das possibilidades de solução Para os conflitos que as histórias apresentam Então o leitor acaba vendo Puxa, o personagem viveu essa situação e resolveu desse jeito Eu poderia também resolver assim quando acontecer comigo Ou me dar uma ideia para resolver uma questão semelhante Então tem essa questão de você se ver um pouco refletido Nos conflitos dos personagens Tem essa questão psicológica de você vivenciar A vida do outro através do plano da fantasia É melhor matar o outro na história do que matar na vida real Então as histórias propiciam essas vivências outras Que são fundamentais Além do que elas ajudam no nosso imaginário O sujeito se torna mais criativo Os ganhos são fundamentais Mas o maior deles é que a gente Contando histórias para as crianças desde cedo A gente tem possibilidade de formar grandes leitores E isso para mim é o mais importante É uma forma de incentivo, né? Nossa, é uma forma de incentivo fundamental E essa responsabilidade não é só do escritor, né? Não é só da escola, é da família É do Estado, é do governo De ter bibliotecas públicas Bibliotecas com acervos atualizados Programas de leitura É a família perceber que a leitura é um bem positivo E que precisa ser incentivada Se a criança vê o pai lendo, a mãe lendo Se ela está cercada por um ambiente leitor Se tem uma prateleira que seja na sua casa de livros E se isso é um dado positivo, né? Se as pessoas ao redor valorizam isso Ela fatalmente vai se tornar um leitor também Ótimo E Celso, além deste workshop realizado aqui hoje Você terá outras participações Durante a Semana do Elias José? Como será? Sim, hoje à noite eu vou fazer uma palestra No teatro, acho que é no teatro municipal No teatro municipal sobre o conto popular Para os alunos da faculdade de pedagogia Também vou dar uma oficina de contadores de histórias No sábado de manhã E no sábado à tarde também vou contar histórias Para uma escola também aqui Estou com a agenda lotada Muito obrigada Celso pelas informações E para você que quer participar desta oficina É só ligar no telefone 35511681 E fazer a sua inscrição Que é lá no Instituto Elias José Aqui de Guaxupé E o outro contato é 886-75725 Não fique de fora Está uma semana recheada de cultura E aprendizado que você Pode levar suas crianças Você mesmo, seus amigos Todo mundo participar da quinta semana De cultura do Elias José Que está acontecendo aqui em Guaxupé Música 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 Música